Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quando passar esta pandemia do coronavírus, e espero que passe logo, vamos ter que refletir sobre tudo aquilo que vivemos. Não podemos perder esta experiência. Temos que fazer aquilo que Nossa Senhora fazia diante de situações que ela não compreendia em todas as suas dimensões. Guardava tudo no coração, meditando sobre aquele material, aquele acontecimento, aquela experiência. Eu penso que ao refletirmos sobre este tempo, nós vamos perceber como é importante a caridade, o exercício da caridade. Temos visto testemunhos belíssimos de pessoas, de organizações, de comunidades religiosas, que se desdobram para atender o maior número possível de pessoas. Pessoas que sozinhas não sairão da situação em que estão. A caridade é uma necessidade, é uma exigência do Evangelho. Digo, essa caridade expressa em gestos concretos, samaritanos, para ajudar o irmão a se levantar da situação em que está. Também a caridade da comunidade, a caridade organizada, para ser mais eficaz ainda, para atender maior número de pessoas, para ir aonde talvez sozinho ninguém conseguiria ir. Mas uma outra ideia vai se impor, a necessidade de construirmos um mundo mais justo, mais fraterno. Não é possível um mundo onde multidões vivam aqui em nosso país, ou outros continentes, e situações tão precárias, tão desumanas. E parece que a gente acabou convivendo pacificamente com isso, como se isso fosse normal, como se fosse culpa deles de estar nessa situação, prostrados à beira da estrada e à beira da vida. Não, Deus não quer isso. Os bens que Ele deu são para todos. É verdade que há diferença de inteligência, de capacidade. Tudo bem que certas diferenças sempre vão existir, mas aceitar indiferentes essa situação, vendo pessoas sofrendo e diante de qualquer problema, como esse do coronavírus, sofrerem mais porque estão em piores condições, isso não é normal, não é evangélico, não é de Deus. Certamente, a dimensão social da igreja e da sociedade vai se fortalecer muito mais após essa experiência do coronavírus. E aí, se aprendermos essas lições, tudo isso que estamos sofrendo não terá sido em vão. Que Deus nos ilumine. Fique com Deus.